Da Ótica 2 Rios, é 2 Rios, 2 Rios de Dona Zé Finha, 2 Rios Dona Zé Finha, na Avenida Pedro II, em frente à Antiga Energia e Zanço do Mercado Central, não esqueça, ó, telefona, a Ótica tá fechada hoje, mas segunda-feira com promoção, quer trocar seu óculos com armação, quer ter um super mega desconto, você vai falar o seguinte, não paga pela armação, nem pelo exame de vista, só pela lente parcelada em 12 vezes, tá? Procura a Ótica 2 Rios, procura minha amiga Dona Zé Finha, 98764-7710, esse é o número que eu falo com ela, 987-8764, chega pra Guinha, 7710, falei pra você, da Ótica 2 Rios, beijo pra Ótica 2 Rios, Dona Zé Finha, beijo, vai pra Guinha, porque eu vou receber ela aqui, vou, ó.